Meu nome é Juan Lano, eu tenho 22 anos, sou meio campo, faço segundo volante também. Minha última equipe foi o clube, foi o Esporte Clube Internacional. Eu estou muito feliz de estar vestindo essa camisa, motivado, muito motivado. Espero corresponder a expectativa de todos, a minha expectativa também, fazer um grande ano aqui no Curitiba. Então, eu sempre fui meio armador, né? Minha característica principal é o passe, sou bastante dinâmico, movimento bastante, gosto de dar bastante opção. Gosto de participar do saindo do jogo, ter a confiança com a bola. Na marcação, eu aprimorei isso bastante, quando eu passei no meu último clube, que era uma deficiência que eu tinha e eu consegui melhorar. Sou curitibano, né? Eu sou natural de Curitiba, então eu nasci aqui em Curitiba e moro em São José dos Pinhais. Então, eu conheço todos os clubes aqui, tenho um carinho enorme pelo Curitiba. E de jogadores, eu trabalhei com o Alan Costa já, no Inter. E o Kadir, eu joguei contra ele aqui, quando a gente jogava futsal, a gente era bem novo. Eu joguei contra ele, eu conheci e agora estou com ele aqui. Então, primeiramente, o Curitiba é um grande clube, né? Eu, por ser curitibano, eu acompanho, sei da história do clube. Então, é muito importante e eu quis participar dessa história desse ano, de 2019, que é um ano importante para o clube. A gente sabe que está na Série B e é muito importante estar na Série A, pelo peso da camisa. Então, o objetivo foi um desafio na minha carreira. A estrutura que o clube apresenta, todo o pessoal que eu já conheci, deixa a gente totalmente à vontade. Então, para a minha carreira, eu acho que vai ser muito importante um crescimento, um amadurecimento muito importante. Fala, torcedor Coxa Branca. Quero dizer que eu estou muito feliz e motivado em vestir essa camisa. Espero corresponder à expectativa de todos. Quero desempenhar ao máximo dentro de campo, garra à vontade. Isso vocês podem esperar que isso com certeza vai ter. E eu espero corresponder ao peso, à altura dessa camisa, da grande história desse clube. Um grande abraço. Obrigado.